No dia 11 de janeiro houve um homicídio na cidade de Maimirim, onde uma pessoa foi morta com um golpe de machado na cabeça. A equipe deslocou imediatamente para o local, encontrando a vítima caída ao solo com um grande ferimento na parte anterior do crânio, com perda de massa insetálica. Imediatamente foram montadas diversas equipes na tentativa de localizar o autor, sendo ele identificado logo após o fato, contudo ele havia invadido. Foi montado um grande cerco de bloqueio, inclusive com diversas equipes das cidades, circunvizinhas, e isolando todo o local. Nesta data de 12 de janeiro, ou seja, um dia após o fato, nós recebemos novas informações de que o autor estaria em uma residência próxima ao local. Ainda durante esse rastreamento que se estendeu, ele foi localizado nessa residência, onde havia sido denunciado, e conduzido pela polícia militar. Ele informou que houve um desacordo comercial entre ele e a vítima, que motivou o crime. Ele foi agredido pela vítima. A vítima não aceitou o fato dele voltar atrás no acordo, na vinda que eles haviam ajustado entre si, e tentou agredir numa barra de ferro. E para se defender, é a versão do autor dos fatos, a versão do homicida, ele relata que se apoderou do machado e desferiu uma única machadada que acertou a sua cabeça, causando o óbito instantaneamente. O autor está conduzido, vai ser apresentado à polícia civil para demais providências.